Oi, olá, olá, olha as blusas lindas que eu encontrei no shopping da Juta Olha que linda essa, essa aqui serve até um 46 e ela está 3 por 100 Que blusa linda, gente Essa daqui está apenas 25, é uma t-shirt de lurex, olha que chique Essa aqui é o tamanho menor, está apenas 20 Olha a de 3 por 100 Olha, tem a preta também, olha, com a manga de paetê, mas ela toda preta Já vou mostrar o cartão, no final do vídeo eu mostro o cartão Queridas seguidoras, assistam um pouquinho dos anúncios para me ajudar a ter renda no YouTube Dependo muito de vocês, agradeço também muito porque eu estou amando Estou amando fazer esses vídeos e vocês estão gostando, estão assistindo Se você não é inscrita no canal, se inscreva, que eu pretendo continuar, olha essa Continuar fazendo esses tours lindos, mostrando tudo o que tem no braço Essas daqui todas são de 20, essas de cima? Olha gente, apenas 20 reais, olha que blusinha, dá para tudo, dá para usar no dia a dia Dá para usar na balada, porque ela tem o brilho, né? E os crópides embaixo? É de 15 e de 20 De 15 e de 20 E lá em cima, as pretinhas? 20 Olha aqui, as deixantes de lurex em várias cores Eu estou no shopping da Juta Amei essas blusas, gente, são muito lindas Se inscreva no canal, se inscreva, dê like Comente, comentar me ajuda muito Dar like também me ajuda muito, viu gente? Cartãozinho da loja Então, blusas diferentes Só tem nessa loja, hein? Eu não vi assim em lugar nenhum T-shirt de lurex e essas blusas com essas molhas de paite Muito legal Beijos, até o próximo